Pessoal, vamos falar da música do Gustavo Lima, que tem um número de telefone, que a pessoa que é dona do número de telefone está se dando muito mal com essa história. Vamos entender esse assunto, porque tem um ponto de vista libertário interessante aqui. Essa notícia foi sugerida por John0406. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa. Parece que o Gustavo Lima, que é um sertanejo muito conhecido, eu confesso para vocês que não é o tipo de música que eu costumo ouvir. Eu gosto, eu gosto, mas acho que toda música é uma questão de local que você está, da situação que você está ali. Então, o sertanejo é legal também. Já fiz muito churrasco lá em Minas com o sertanejo, é bem legal. Agora, confesso que aqui no Rio eu não uso muito, não tenho costume de ouvir não. Mas, enfim, parece que tem uma música em que ele cita um número de telefone no refrão da música, ou antes do refrão da música, dizendo que a pessoa, estou bloqueado no WhatsApp, coisa e tal. É legal, bacana. Não conheço a música, mas bacana. Só que qual que é o problema? O problema é que esse número é de uma vendedora lá do Mato Grosso do Sul. O que eu imagino que aconteceu aqui é porque, como não tem o DDD, existe a possibilidade de ter esse número em qualquer estado do Brasil. Aliás, mais de uma vez, porque para cada DDD pode ter esse número aí em cada região do Brasil. E talvez ele tenha até se preocupado em pedir um telefone com esse número e pegar o chip com esse número, mas ele teria que pegar esse chip com esse número em cada DDD aqui do Brasil, porque sempre tem a chance de ter um lugar que aquele número vai pertencer a outra pessoa. E foi o que aconteceu. O número é de uma vendedora chamada Alessandra e, segundo ela, isso gerou um monte de problemas para ela, porque, como eu disse, ela é vendedora, ela trabalha com o celular, o celular é uma ferramenta de trabalho para ela, ela usa para atender clientes e coisa e tal, e, com isso, ela está entrando com uma ação contra o cara, exigindo uma indenização. Eu vou te dizer um negócio, isso aqui parece muito ajeitadozinho, certamente ela está com um aconselhamento de direito, tem algum advogado com ela, porque o que ela respondeu aqui, as perguntas, que são todas bem ligadas a isso, porque, por exemplo, se você tem um número de telefone que você começa a receber ligação, isso é apenas um inconveniente, isso não causa prejuízo para você. Isso só passa a causar prejuízo para você se, por exemplo, você usa esse número no trabalho, porque aí a coisa é diferente, você está realmente sendo um prejuízo. Então está toda muito amarradinha a ideia dela, a pretensão dela, eu acredito que ela vai ganhar essa coisa, o Gustavo Lima vai precisar fazer algum acordo com isso daí, e pior, existe a possibilidade de ter esse tipo de coisa, mas quantos DDDs que a gente tem no Brasil, a gente tem o quê? Uns 100 DDDs? Não, não chega a 100, mas deve ter uns 80 DDDs, ou seja, o pessoal da equipe do Gustavo Lima deve estar preocupado neste momento, porque da mesma forma que teve esse problema aqui, você pode ter problemas em outros 80 DDDs no Brasil todo, por causa desse número de telefone. Então, ela alega que o pessoal tem sido até grosseiro, porque na música parece que a mulher bloqueou o Gustavo Lima, e não sei o que lá, e aí, lógico, ela não tem nada a ver com isso, mas o pessoal fica mandando mensagem para o telefone, coisa e tal, de brincadeira, isso deve ser um incômodo sério mesmo. Enfim, como eu disse, do ponto de vista da legislação positivada, o caso dela está muito amarradinho, ela está com o advogado já tudo certo aqui, pode ter certeza, pela história que ela contou aqui, está tudo certinho. Então, isso é um problema. Repara, existe uma maneira de você evitar esse tipo de coisa, eles fazem isso lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, as telefônicas disponibilizam números que são necessariamente falsos. Se não me engano, acho que é 555, que é o padrão lá nos Estados Unidos. Então, se o número começa com 555, eu não sei se é esse número não, depois você dá uma olhada lá, é só procurar no Google, prefixo que é usado em filme, aí o que acontece? Tudo quanto é filme que tem, tudo quanto é música que tem, o artista quer usar um número de telefone, usa um desses números. 555, alguma, qualquer coisa, eles já sabem que é inválido, não tem problema, não tem risco de cair no telefone de uma pessoa. Aqui no Brasil não tem isso, as telefônicas não se organizaram para ter um número desse tipo, ou alguma... A ideia seria talvez criar um DDD falso, criar os dois primeiros números falsos, que o resto não importa, sempre vai ser um número falso, e aí você gera esse tipo de problema, não tenha dúvida, ele vai ter dor de cabeça com isso daqui. Agora, ela também teve, a pessoa que teve o número atingido por isso, certamente teve dor de cabeça também, o que eles falam é, ah, não troca o número, mas exatamente, por isso que eu falei, essa é a questão toda da história, por isso que é importante dizer que o número é número de trabalho, que ela é vendedora, que ela está trabalhando com o número, porque daí é uma coisa mais complicada. Se fosse realmente um número particular, não teria como dizer isso, realmente você tem a possibilidade de mudar de número, não tem problema nenhum, é extremamente rápido. Enfim, o interessante para a gente é ver o ponto de vista libertário dessa história. Então, peraí, como é que funciona isso? Porque você é dono de um número, mas se a pessoa usou o seu número numa música e coisa e tal, ela tem algum direito a indenização, está infringindo a sua propriedade privada, e a resposta para isso é não. Na verdade, como a gente já ressaltou em outros lugares, outras vezes, você tem a situação de que propriedade é aquilo que você controla. Se você não controla quem tem o seu número, você não é proprietário dele. Então, ou seja, no sentido de outras pessoas poderem divulgar o seu número. É lógico. Você é proprietário do seu número naquilo que tange a você atender a ligação para aquele número. Se alguém ligar para aquele número, é você que vai atender, você controla aquilo. Então, de certa forma, é um tipo de propriedade, muito embora, tipicamente, é um contrato com um operador, é um serviço prestado, não necessariamente uma propriedade jus natural. De qualquer forma, em qualquer das situações, divulgar esse seu número é legítimo, sim, isso não fere a propriedade privada. Isso quer dizer que essa situação no Ancapistão ficaria sem solução a pessoa que teve um número dela divulgado numa música, e aí um monte de gente saiu ligando para ela, ela teve prejuízo e coisa e tal? Não, gente, a externalidade negativa existe. A externalidade negativa, você comprovando que a ação de outra pessoa causou prejuízo na sua propriedade privada, no seu negócio, na sua venda, você consegue, sim, indenização. Não é invasão, não quebra o PNA, não quebra a ética libertária, não quebra a propriedade privada, mas ainda assim é uma externalidade negativa, e imagina se as empresas de segurança privadas vão levar isso em consideração. Você pode entrar com esse tipo de ação, mesmo na ética libertária, mesmo na sociedade libertária. Para isso, qual que é a ideia? É que você vai ter justamente a sua empresa de proteção, empresa de segurança privada, que vai fazer esse meio campo para você. Você vai entrar com um pedido neles, uma ação, tal como você entrou aqui no governo, na justiça estatal, você entra na justiça da sua empresa de segurança privada, e eles vão dar um jeito de resolver isso. Ah, mas se outra pessoa for de outra empresa, ou não tiver empresa nenhuma, isso é problema da empresa de segurança privada sua. Ela pode achar até que é melhor, eu mesmo vou bancar esse custo, vou pagar para você a indenização e vou deixar quieto, é uma possibilidade. Ou ela pode pagar para você e correr atrás de receber da outra pessoa. É como um seguro, como eles fazem em seguradoras. Então, é isso aí. Não seria muito diferente numa sociedade libertária do que está acontecendo aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.